Onde é que nasces? É mais ou menos no pé do Pequim. Eu só vou tocar em três horas. Já está. Eu falo em mandarin. Então, um bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Joana. Sou assistente do nosso professor de mandarim, que é o BZG. E nós, neste bocadinho, vamos aprender, tanto quanto possível, algumas palavras de mandarim. Então, vamos, se calhar, começar por lembrar os números, que é sempre um conhecimento de base para toda a gente. E nós, portanto, o BZG escreveu aqui, azul, e eu escrevi a verde aquilo que eu ouço do que ele diz. Portanto, já sabemos que o som é muito diferente. E nós ouvimos de uma maneira muito mais complicada do que falado. Vamos dizer, o BZG se calhar diz primeiro sozinho e depois nós repetimos todos, está bem? Esta é uma cábula. A verde é uma cábula para ser mais fácil para nós portugueses. Mas não é assim que se escreve. Não, não, não. É só o som que eu ouço. Exatamente. Exatamente. Podes dizer, então, se for por favor, contar até 10. Podemos repetir todos? Sim? Então. I. 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 É o 10 mais o 4. No meu caso, que tenho 31, é um bocadinho mais complicado, se explica lá. 31. Portanto, é san, sh, i. Alguém quer saber a idade? Se for mais de 10, portanto, se for já um múltiplo, 20, 30, etc., temos que dizer primeiro qual é o número. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta. 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 E depois o seis. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Cinco vezes dez. E mais um. Portanto, bom dia. Zao shang hao. Zao shang hao. Zao shang hao. O boa tarde. Zao shang hao. Zao shang hao. Zao shang hao. A terminação é um som idêntico. O primeiro, bom. Zao é bom. Zao shang hao. Zao shang hao. Velho chinesse chama Hao, hal Hal hal. É muito bom. É não. A Hal Hal é muito bom. Hoje toda coisa põe hao. E à tarde? Zha cambio tra Quem mais para baixo? É meio diamante aqui. Sun. Baixo é para baixo. Um dia para cima ou um dia para baixo. Meio dia. O ano de sun. O ano de sun quer dizer? Noite. Sempre noite. Não é nem para cima nem para baixo. Os sons são muito inspirados. Nós ouvimos falar e ouvimos muito o seu. O ROH. Este som. Não tem letras do alfabeto. Não tem letras do alfabeto. Não tem. Digamos que comunicam por sons. Não está bem dito. Mas não tem propriamente letras do alfabeto. Não tem letras. Tem os caracteres que são ideias. Não são sons. Como as nossas letras são sons. Equivala ao son. Exatamente. Os caracteres equivalem a uma ideia. Água. Assim. 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 Água. Água assim. Água. Isso é chinês. Água. Água. Isso é chinês. Água. Antigamente os chineses escrevem assim. Por que? É muito ano passado. Água. Fica mais bonito. Água. Fica mais bonito. Água. Mas pode ser por duas bandeiras ao mesmo tempo. Não. Isso é muito antigo. 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 Muito ano. Cinco mil e acima. Chinês. Santo. Luz. Luz. Como é que dizes? Luz. 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 Como é que se diz, então, computador? Como é que se diz? Diz-se primeiro. Diz-se primeiro, então. Como? Diz nao. Diz é luz? Não. Não, é cabeça. Cabeça chama nao. Não? Não. Luz de cabeça. Não é cabeça no exemplo. Luz de cabeça não é inteligente, é computador. É um computador chama-se. É uma cabeça elétrica, digamos assim. E aqui a associação e computador. Olá de Mandarin, que é um negócio social para todos. Há muitas línguas na China. Sim, sim. Mandarin é tudo chinês, quase tudo chinês fala. Quanto mês, tudo cidade tem língua diferente. Ah, claro. Quando eu falo com a minha filha, falam minha cidade língua. Ninguém sabe. Depois falam mandarim, tudo chinês fala. Geraldo mandarim. Se for plural, se for muita gente, vocês, todos, não é? Sim. Se fosse muita gente, não é só uma, tem mais chinês. Nenhuma. Não é muito coração. Isso é o quê? Se for muita gente, aqui é tu e aqui vocês, plural. Nenhuma. 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 Mãe, antosa, é muita gente. Nenhuma. Nenhuma. Quantos anos o levávamos para aprender esses bonequinhos? Tens a mim. Falar é mais fácil. Escreva é mais difícil. Nós dizemos eu aqui e na China é aqui e ninguém percebeu. Sim, sim, a China é assim, eu, eu, eu. Que se exprime as emoções, ou como é que se diz o amor, por exemplo, como é que isso se relaciona com o característico? Faz um bocado as emoções. O amor, por exemplo, amor. Amizade. Porque o povo não gosta, não. E o que eu posso dizer? Por aqui e Juan, posso dizer de um amigo, de um jantar, de um carro, de uma fruta? Posso dizer para tudo. Eu vim aqui, primeiro ano, eu não sabia nada. Assim, eu só tenho um amigo português, ele chama-se Fernando Santos, ela ajuda mais. E eu, eu vou para ir a casa. E ela, quer dizer, hoje vai ajudar e amanhã vai fazer o quê? Só isto. E me também, três anos, ou dois anos, na verdade, me também, português. O chão é o casa. Aprender. 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 Exato. Casa. Aprender e casa. E o quarenta, é o dez e o quatro. Sim. Pronto. Eu acho que... Temos quase, por hoje. É, quase. Quase há de ser o IPF. Não sei. Se calhar, para terminar, eu tinha posto aqui uns papelinhos, não sei se toda a gente trouxe o que é. Como é que se diz obrigado? Pois é isso. Vamos escrever, vamos aprender com o BGG a escrever e levar o obrigado. Escrito, está bem? Estão aqui uns papelinhos, quem quiser, em lápis e canetas. Eu diria, Zixi. Zixi, Zixi, oré. Então, Zixi, é troca todos. Obrigada. E agora é Deus. É Deus. Zai Zin. Zai Zin. E o Boa Sua? Uff. wants to know you. Obrigada. Obrigada.